12 horas e 2 minutos, você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou fazendo logo um lembrete, depois eu vou lembrar novamente. Na semana passada, nós tivemos um problema de queda de energia. E não foi possível levar ao ar o Analisando os Fatos. Eu queria tratar sobre o resgate das crianças na Tailândia. Mas não se preocupem. O tema hoje não será esse, porque o companheiro que ia fazer esse programa conosco é o Sérgio Breves. O psicólogo Sérgio Breves. E ele se comprometeu, assim como a Rosi Vargas, que viria junto com ele. Estiveram aqui a voltar na semana que vem. Que era quando eles tinham espaço na agenda para a gente retomar o programa. Tá bom? Então, na semana que vem, na próxima terça-feira. No Analisando os Fatos, novamente iremos tratar da questão que não foi possível levar ao ar. Sobre o resgate das crianças na Tailândia. A importância da fé, a importância da meditação, os recursos que foram utilizados para que a operação transcorresse com absoluto sucesso. Graças a Deus. Hoje, nós estamos aqui para o Analisando os Fatos. Vamos falar sobre a questão do luto. Dessa dificuldade que todos nós temos ainda em lidar com a desencarnação de entes queridos. Para isso, tem aqui dois convidados. Ele, que vocês já conhecem, né? Que já está conosco aqui já há algum tempo, participando do debate na RIDO, Analisando os Fatos. Professor Humberto Azariti Júnior, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Muita paz. E um amigo, um irmão, João Roberto. João Roberto, já estou tentando trazer há algum tempo. Mas aproveitei aí, ambos são professores. E mês de férias, eu consegui pescar aí João Roberto. João Roberto, que é presidente da União Espírita Carlos Chagas, instituição a qual eu frequento. O Humberto frequentou durante um bom tempo. O Humberto agora está mais ligado ao João Evangelista na Penha. Não é isso? Depois você vai falar sobre o João Evangelista. João Roberto, seja bem-vindo ao programa Analisando os Fatos. Muito obrigado pelo convite. Aos amigos todos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook ou pelo rádio. Muito obrigado. E vamos conversar aqui de Espiritismo. É, eu estou aqui procurando o meu papel, que eu acho que eu larguei lá fora. Eu vou pegar o do Humberto. João Roberto, aproveitando o ensejo, né? Vamos puxar aí um pouco a sardinha. Vamos falar um pouco da União Espírita Carlos Chagas. Aonde fica, endereço, horário das reuniões. Aproveitando que estamos com o presidente da casa aqui. Vamos fazer a divulgação aí. Depois deixar o Humberto divulgar também lá o João Evangelista. Bem, o nosso centro, União Espírita Carlos Chagas, fica na Nossa Senhora das Graças, 364, em Ramos. Entre o Viaduto de Ramos e a Rua Barreiros, nós temos reuniões públicas segundas e quintas-feiras, das 20h às 21h30. Começo com palestra e depois com paz. Temos as nossas atividades de evangelização aos domingos, das 16h até as 17h30. Crianças de todas as idades, depois temos uma turma de bebês. Nasceu, pode levar. Até qualquer idade também, porque temos o grupo de família. Então acontece aos domingos. E, constantemente, estamos fazendo várias atividades. Com certeza. Só acompanhar a página da União Espírita Carlos Chagas pelo Facebook. Perfeitamente. Humberto Azarit, e o João Evangelista, onde é que fica? É, fica na Rua Sintra, 55, ali na Penha Circular, que se costuma dizer. As palestras públicas têm às terças-feiras, às 4h da tarde, e às sextas-feiras, às 20h. No sábado, tem a evangelização a partir das 15h. Tem reuniões de estudo na quinta-feira, estudo sistematizado, quinta-noite e segunda-noite também. É isso aí. Então não falta quem mora na área da Leopoldina, tem duas excelentes opções para a gente. Como eu tinha dito, nós vamos tratar do tema sobre o luto. Você já pode e deve participar com a gente. O telefone já está aí aberto, a chelinha já está posta. 3386-1400. 3386-1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você também pode participar pelo WhatsApp, no telefone 984867633. 984867633. Se estiver falando fora do Rio de Janeiro, colocar o código 21. Mandar um abraço também para o pessoal do Radinho de Pilha. No ZYJ462, 1400 kHz AM, que nos acompanham, que deixam seu radinho ligado 24 horas por dia na Rádio Rio de Janeiro. Não há obsessor que resista a isso, né? É uma tortura para eles. Então eles vão embora, né? Sua casa fica livre das influências espirituais. Porque a Rádio Rio de Janeiro tem por objetivo levar sempre um conteúdo bom, exaltando o bem, exaltando a paz. É a rádio que toda família pode ouvir. Não somente espíritas, mas também a gente tem muitos ouvintes que são católicos, que são evangélicos, mas que respeitam a Rádio Rio de Janeiro pelo trabalho que ela realiza em favor do semelhante, em defesa da vida, né? Muitas pessoas, graças a essa rádio que há tantos anos está conosco, já deixaram de cometer suicídio, já conseguiram superar depressões, problemas graves emocionais, com o conteúdo, né? Sobretudo com a divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus e o ensinamento da espiritualidade superior através das obras espíritas, sobretudo de Allan Kardec. Vamos, então, também agradecer ao pessoal que nos acompanha pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriadejaneiro.am.br Pelo site você pode nos ver, nos ouvir. Você pode também, pelo site, utilizando o seu smartphone, o seu tablet, ouvir a Rádio Rio de Janeiro de onde você estiver no Brasil e no mundo. E o pessoal do Facebook, agradecer também pela participação. Então, vamos compartilhar o programa, porque eu tenho certeza que é um programa que tem muito auxiliar a todos aqueles que estejam passando ou já passaram pelo luto, né? Pela, o que nós chamamos de perda de um ente querido, né? Essa palavra perda que a gente coloca entre aspas, porque a gente, na verdade, não perde. Nosso ente querido continua vivo, só que num outro plano. E nós vamos utilizar uma matéria publicada no site, cadê o site, Humberto Conte Outra. Foi o Humberto que conseguiu aqui separar essa matéria pra gente, é uma matéria bastante interessante. O título dela é o seguinte, Respeitando um momento de luto. Quinze dicas para enlotados e para quem está à sua volta. Matéria escrita pela Marcela Alice Bianco, psicóloga clínica e psicoterapeuta junguiana. Ela traz aqui pra gente o seguinte texto. O luto é um processo normal e que precisa ser vivido para ser superado. Ao longo da minha carreira na clínica e na área da saúde, acompanhei inúmeras pessoas em processo de luto. Pessoas que perderam seus pais, cônjuges, filhos, irmão, avós, amigos, bichinhos de estimação, pacientes, etc. E posso afirmar que nenhuma perda é igual à outra. Mas sim uma experiência única e puramente individual. Depende da história construída com que se perdeu. Dos laços que as envolviam. Dos papéis que desempenhavam umas nas vidas das outras. Da resiliência de quem sofre a perda e de como tudo aconteceu. Tendo eu também vivido minhas próprias perdas, pude sentir na pele o quão difícil é superar um momento de luto. A qual considero uma das experiências de maior sofrimento que todos nós vamos experimentar um dia. Instintivamente nos ligamos a outras pessoas, seres ou objetos, através de fortes laços afetivos. Seja para a nossa sobrevivência, para a nossa segurança e proteção, ou para o nosso desenvolvimento, enquanto seres humanos. As relações nos enriquecem e nos transformam. Dão um real sentido à nossa existência. Nossos afetos serão nossos maiores tesouros adquiridos na vida. E quando eles se separam de nós, sentimos uma dor dilacerante, um vazio incomensurável da ausência. Porém, se o destino quis que ficássemos e continuássemos vivendo, precisaremos encontrar meios para superar tamanho sofrimento e seguir em frente. Em minha caminhada, vi muitas pessoas terem dificuldades em enfrentar a dura realidade desse momento. Como também presenciei outras que, querendo ajudar, acabavam por suprimir, no enlutado, a expressão emocional do seu luto. Aspecto fundamental para a superação. Assim, como medida preventiva, elaborei algumas dicas para as pessoas que perderam um ente querido ou para aqueles que estão à sua volta. Penso que, em algum momento, estaremos de um lado ou do outro dessa história. Então, sempre é bom refletir sobre o que fazer nesses momentos de dor. E aí, a psicóloga clínica e psicoterapeuta junguiana, a Marcela Alice Bianco, ela vai dar aqui as dicas para a gente, 15 dicas. E ela diz, Nos sentimos impotentes diante da dor de alguém. Cada membro da família está vivendo um luto diferente. É preciso consolar a sua dor. Procure uma maneira para expressar o que você está sentindo. Você não precisa ficar triste o tempo todo. É preciso perdoar. Vai chegar a hora de dar destino aos objetos do ser que partiu. Receba a sua herança. É possível encontrar um sentido para a perda. É preciso continuar vivendo. Então, são 15 dicas que ela coloca aqui para a gente. Claro que, cada uma dessas, a gente poderia ficar aqui um programa conversando. Mas é somente para a gente ter uma ideia do que é essa reportagem, essa matéria do site Conte Outra, através da Marcela Alice Bianco, traz para a gente, para a nossa reflexão sobre o luto. E o programa Analisando os Fatos tem por objetivo trazer este conteúdo, trazer esta matéria, este tema, para ser analisado à luz da doutrina espírita. Humberto Azarit, como é que a gente pode analisar aqui a matéria e essa questão do luto na visão da doutrina espírita? É sempre importante a gente entender que respeitar o momento de cada um do luto, porque somos individualidades e cada um de nós reage, tem um tempo para assimilar isso daí. A autora do artigo fala muito sobre isso, respeitar o luto do outro. Você imagina uma família que tenha, sei lá, quatro, cinco, seis filhos em que a mãe morre, desencarna. Cada filho vai reagir de alguma forma. Tem uns que choram no dia, tem outros que não conseguem chorar no dia, chora depois. Então, no primeiro momento, é importante respeitar o momento de cada um e não ter essa visão deturpada de que o espírita tem que ser insensível a isso. E qual a contribuição que o espiritismo pode nos dar? É da imortalidade da alma, como fala aqui na questão 149. Do livro dos Espíritos, né? Do livro dos Espíritos. Do Allan Kardec. O que sucede a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente, ou seja, ela volta ao lugar de origem, ao mundo espiritual. Então, a partir do momento, quando nós temos certeza da imortalidade da alma, de que está retornando ao mundo espiritual, isso nos fornece mais recurso para suportar esse momento de dor, acreditar que é uma separação temporária. Porque quando nós não temos noção, ou temos uma ideia muito vaga, ou utilizando uma linguagem matemática, o que vem depois é um X, uma incógnita, isso tende a nos levar mais ao desespero. Vamos agora ouvir o nosso companheiro João Roberto, que está vindo aqui pela primeira vez. E a audiência da União Espírita Carlos Chagas está espantosa aqui. Está bombando hoje. A Shirley do Rosário, a Shirley do Rosário, ela já compartilhou com todo mundo. Ela colocou aqui, estou ouvindo pelo rádio, mas compartilhei com quase todos os meus amigos. É a Marlene, o Marcos Benyur, a Amazônia Ramos, a Amazônia está aqui. Oi, sou a Amazônia Ramos, dando parabéns pela presença do presidente da nossa casa no programa. João Roberto, eu vou ter que te trazer mais vezes aqui para a audiência do programa estar disparando aqui. E aí, João, como é que a gente pode analisar essa questão do luto? A matéria aqui, o artigo aqui que a Marcela, a psicóloga clínica, psicoterapeuta, trouxe para a gente refletir. Ela tem algumas considerações bastante importantes e que vão convergir com aquilo que a doutrina espírita coloca também. Exatamente. É um texto, o da Marcela, inteligente, sensível. E em relação à doutrina espírita, o Humberto fez uma apresentação muito boa. E a gente precisa lembrar também que conforme nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, há, das várias instruções passadas, vários ensinamentos encantadores, há um que eu quero destacar. Estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações, para crescer, para evoluir. E as dificuldades, elas se apresentam para todos os humanos, ricos, imiseráveis, inteligentes, analfabetos, sãos e doentes, para todos. A morte faz parte, inclusive, disso. Lembrando que no luto, nós, hoje, dentro daquilo que a contribuição da psicologia nos apresenta, o luto, hoje, é pensado não só da separação entre os que se amam, mas também o luto pode ser a perda de emprego, pode ser a aposentadoria, pode ser uma doença que faz com que a pessoa não enxergue mais, não ande mais, ou não possa mais falar. Sempre que nós passamos, então, pela situação de uma grande frustração, acontece o que nós não queríamos, estamos em processo de luto. E o luto é essa elaboração, é um processo individual. Ele tem a ver sempre com a condição espiritual de todos nós. Nós aprendemos com Jesus que, bem-aventurados, são os que choram, pois que serão consolados. Estamos em uma doutrina que é o Consolador Prometido. O que esse Consolador apresenta para a gente? Esse Consolador apresenta que nós estamos na Terra para evoluir, para crescer. Todas as dificuldades que passamos têm como objetivo melhorar a nossa condição espiritual. Então, por isso, uma vez vivenciando o luto, cabe a pergunta, o que é que o nosso Espírito precisa aprender? Quais são as dificuldades que nós temos de superar dentro de nós? Já vou começar aqui com uma participação da Patrícia Almeida, que eu achei muito interessante, dentro daquilo que a gente ainda vai abordar durante o programa. Ela diz o seguinte, ela está falando pelo Facebook. Boa tarde. Devolvi meu irmão e meu pai à pátria espiritual. Adorei o termo, né? Ela devolveu o irmão e o pai à pátria espiritual em menos de um ano. As pessoas me julgaram porque eu não entrei em desespero. Minha dor teve o consolo de saber que o Espírito é eterno e que os laços de amor o são também. Gratidão à espiritualidade por me dar em horas e situações sempre o melhor pensamento a seguir. Então tem essa questão também, não é, João? De um julgamento. Quer dizer, ela foi julgada porque não demonstrou, as pessoas esperam um padrão de luto que ela não demonstrou pelo conhecimento que ela tem. Claro que cada um reage de uma maneira diferente, independente de ser espírita ou não. Nós, particularmente os espíritas, precisamos melhorar o acolhimento. nós precisamos aprender a ouvir mais. Diante da pessoa que está num processo de luto, chamado de enlutada, essa pessoa precisa ser ouvida, acolhida. Não é hora de fazer sermão, não é hora de lembrar livros lidos e começar a recitar mantras, não é hora disso. É hora de atender aquela necessidade. Naquele momento, essa pessoa enlutada pode ser um tipo de samaritano, ou melhor, aquele que é o caído e você é o samaritano, que está ali para ajudar, não para perguntar coisas que vão trazer mais sofrimento. Outra coisa, nós, espíritas, temos muitas informações, então, isso pode atrapalhar. O que eu quero dizer? precisamos conter a nossa língua em relação a achismos que são todos nossos. Então, morre uma criança na família e o espírita diz, olha, não sofra porque o seu filho está no mundo espiritual, não sofra porque você vai ter outra criança. Quem sabe? Quem disse? Então, precisamos exercitar o acolhimento, é essa caridade de lidar com a dor dessa outra pessoa, que pode ser uma dor gigantesca, que você não imagina. Precisa levar isso em consideração. Estamos pedindo para o João Roberto chegar mais para cá porque querem te ver na câmera. Nós já estamos chegando, passa rápido, já vou trazer o Humberto também para falar sobre isso. Segundo bloco, tem muita coisa, a gente vai falar, dentre outras coisas, como o Espiritismo pode nos ajudar a lidar com a desencarnação, com o luto, porque mesmo conhecendo a doutrina, a gente tem tanta dificuldade em lidar com a questão da morte. Iremos falar também de que forma a dor, o desespero dos familiares nosso, pode afetar aquela pessoa, aquele ex-querido que está retornando ao plano espiritual. Vamos falar também, será que o luto é uma realidade para quem está voltando ao plano espiritual, ou é só uma realidade nossa de encarnados? Conversávamos antes do programa, será que Jesus vivenciou o luto? Como é que os apóstolos vivenciaram o luto quando Jesus foi crucificado? Questões também interessantes. Acho que uns cinco programas a gente consegue responder a isso tudo. É um seminário. É, vamos ver. E também, será que a comunicação mediúnica, uma psicografia que tantas pessoas desejam e dizem eu só conseguiria sair do meu luto se eu recebesse uma mensagem do meu ente querido? Será que isso é possível? Então vamos tentar aí no segundo bloco responder isso tudo. Agradecer a todo mundo que está participando. Úrsula de Oliveira Neves, minha esposa, está aqui participando também, mandando um abraço, parabenizando o João que está aqui presente pela primeira vez. Humberto Jatajá é veterano, Humberto. É, mandar os parabéns para a minha querida mãe, né, a quem eu muito amo, Dona José Santiago, Feliz aniversário no dia de hoje. E vamos ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 33861422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequina Marcelo Daimon e Tiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site rádio rio-de-janeiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam, o musical de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequina, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17 horas, na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número em Bangu. O ingresso é 60 reais a inteira, a meia é 30 reais. E todos que levarem um quilo de alimento não perecível, pagam 25 reais. Informações pelo telefone 3088-6519, produção, ou 3463-4945, Areninha. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 12 horas e 30 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação, Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos. Comigo, Eduardo Araújo, na companhia hoje de Humberto Azariti Júnior, de João Roberto. Estamos analisando aqui uma matéria publicada pelo site Conte Outra, que tem o seguinte título, Respeitando um momento de luto. 15 dicas para enlutados e para quem está à sua volta. Foi um artigo escrito pela psicóloga clínica e psicoterapeuta em Uguiana, a Marcela Alice Bianco, que trouxe importantes reflexões para nós sobre como lidar com a questão do luto. Dentre as dicas que ela dá aqui, ela diz que a gente tem que respeitar o momento do choque. A Bárbara Cunha, lá da União Espírita Carlos Chagas, estava aqui elogiando a fala do João sobre a importância do acolhimento. Justamente nessa hora do choque, da notícia, a gente tem que acolher a pessoa. Não é hora de ficar falando, citando trechos doutrinários, Livro dos Espíritos. Não, é hora de você dar um abraço, de você acolher e respeitar, porque a reação de cada um de nós vai ser diferente, inclusive em cada desencarne. A gente pode nos desencarne de um irmão agir de uma forma, de no outro irmão agir de outra forma, completamente diferente, porque tem toda a questão emocional ligada a isso. E, inclusive, a questão da culpa que a gente já já vai ler. Humberto já pescou aqui uma participação importante em relação a isso. Então, ela diz também que cada um tem o seu tempo para encarar a realidade da perda, então a gente não pode ficar cobrando da pessoa, mas você ainda está chorando, como se a pessoa tivesse um prazo determinado, no calendário, ela só pode chorar até amanhã. Ou, como alguns ouvintes colocaram, tem gente que não pode nem chorar. Tem outros que, se não chorarem, são recriminados porque não choraram. Quer dizer, somos nós sempre tentando determinar como o outro deve reagir. Ela diz também que o luto traz uma avalanche de emoções, que é preciso chorar a sua dor, que a gente não tem que ficar forçando ninguém a sair logo do luto. ela diz também que as pessoas se sentem impotentes diante da dor de alguém, não sabem como reagir, não sabem que palavra dar. Se não sabe o que dizer, dê um abraço. Um abraço diz tudo, do teu sentimento, olha, estou aqui do seu lado. Como isso é importante numa hora dessas. Ela diz que é preciso consolar essa dor, é preciso a pessoa encontrar uma maneira de expressar o que está sentindo. Outra dica que ela dá aqui para a gente, você não precisa ficar triste o tempo todo, é preciso perdoar e perdoar-se. Enfim, ela dá várias dicas, quem quiser ler a matéria completa, a gente fez um resumo aqui, o Humberto fez um resumo muito bom. O título da matéria é Respeitando um momento de luto. 15 dicas para enlutados e para quem está à sua volta do site Conte Outra. Tá bom? E vamos aqui já trazendo, lembrando que você pode continuar ligando e participando. Não sei como que a gente vai dar conta disso, depois o João vai entrar pelo Facebook, a gente tem como responder. O WhatsApp a gente não tem essa possibilidade, mas tem muita participação aqui. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400 ou você mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486 7633 98486 7633 O pessoal do Facebook aqui participando ativamente, mandar um abraço para a dona Adalgisa lá do Flamengo sempre conosco. Ela diz, para mim o luto não é a cor da roupa e sim o sentimento. Parabéns pelo programa e pelo tema que estão excelentes. Nós que agradecemos dona Adalgisa Marcos da Piedade. Olha o que o Marcos está falando aqui. Podemos fazer uma festa de despedida para quem morreu? E aí, Humberto? Quando tu morrer a gente faz uma festa? O que a gente faz? É, no nosso lar, por exemplo, quando há chegada ou retorno de alguém, há uma... chega os parentes que vão anteceder e algum recebe. Depende do sentimento. Agora, naquele momento você imagina de repente, você está bem, conseguiu absorver isso, mas as outras pessoas como é que estão para fazer uma festa de despedida? É, e a gente tem que lembrar, Humberto, a gente fala aqui, a gente entende o que o Marcos está falando, mas os espíritos nos ensinam que no momento do desencarne é um momento do recolhimento. É difícil para o espírito, é uma readaptação ao plano espiritual. Kardec vai falar no livro dos espíritos que há um período de perturbação. Então, imaginar que a pessoa acabou de desencarnar e a gente com a melhor intenção do mundo vamos fazer uma festa, será que a gente vai estar ajudando ou será que a gente vai estar dificultando a readaptação do nosso ente querido ao plano espiritual? Porque esse período de perturbação, o melhor remédio que a gente pode oferecer, a maior ajuda é a oração, não é, João? Exatamente. A oração é fundamental. É a partir dela que nós temos a possibilidade de nós que estamos por enquanto na carne receber o amparo da espiritualidade superior e enviar também bons fluidos, bons pensamentos que vão ajudar aquele que está desencarnando. É um processo. Se para reencarnar a gente demora nove meses, os apressados um pouco menos, mas de modo geral nove meses para o espírito se ligar a todas as células do corpo, a desencarnação não vai demorar nove meses, mas não vai ser algo rápido, pelo menos entre a maior parte de nós. Os espíritos mais evoluídos desencarnam mais rápido. Mas a maior parte de nós tem dificuldade também para desencarnar. Então, por isso, recolhimento, prece, vale músicas, músicas que elevem, músicas que tragam bom ambiente, uma oração de São Francisco, por exemplo. Então, recomendação é sempre essa, recolhimento e prece, e bons pensamentos acima de tudo. É, vamos tentar aqui dar foco na participação de vocês. São muitas participações, Humberto, a Maria da Penha, lá de Duque de Caxias. Olha que interessante que ela fala. Ano passado, a minha prima faleceu. A minha sobrinha me ligou me dando a notícia. Eu tomei um choque e chorei muito. Mas a minha sobrinha me repreendeu dizendo que eu não parecia que era espírita. Depois disso, eu não consigo mais chorar e isso me faz muito mal, pois para mim o choro é um desabafo. Gostaria da orientação de vocês do que posso fazer para melhorar. É, Maria, com certeza o choro é um desabafo, é um entendimento equivocado de que o espírita tem que ser insensível. Nós estamos aqui encarnados, somos ele perfeito e aquela pessoa que conviveu conosco durante tanto tempo. Então, é aquele momento do luto, o do choro, cada um vai ter o seu tempo. Uns vão ficar um maior tempo nessa situação, outros vão assimilar melhor, mas é importante que você não represe, que nós não represemos isso que nós estamos sentindo. Se estamos com vontade de chorar, porque se nós represamos isso, ele vai vir à tona em algum outro momento e muito mais forte. Então, é importante vivenciar o luto naquele momento, procurando não entrar em desespero, mas vivenciando aquela tristeza naquele momento da perda. é alguém que conviveu com você, é alguém que você tem carinho. Então, por quê? Porque da insensibilidade, e sim, o acolhimento e procurando ter o acolhimento dos demais familiares. E sempre procurando lembrar também da existência daquele ente que se foi, dos momentos bons na vida, porque o momento da desencarnação, aquele momento da morte, é uma cena de toda uma história. Então, a gente procurar se lembrar de todos os bons momentos que vivemos com aquele ente, o quanto ele fez por nós, o quanto ele foi importante para a nossa existência, e não fixar naquela cena da morte, que muitas vezes é muito forte, que às vezes, dependendo de como foi, de uma doença, então, procurar lembrar de todos os momentos bons. Existe muito essa cobrança, não é, João? Ah, você é espírita, quer dizer, como se o espírita, ele não pudesse expressar sentimentos e emoções. Sim, somos espíritas, espíritos imperfeitos, e por isso, temos ainda muitas limitações morais. Quando acontece o luto, somos por dentro, mexidos, sobe muita coisa no que diz respeito a nossas imperfeições. Algumas questões morais que vão interferir em como a gente vai viver o luto. O orgulho, por exemplo, não aceito que isso aconteça. Não era para ser assim. Isso vai fazer com que a revolta cresça. A impaciência, eu não posso esperar, eu sei do mundo espiritual, mas eu não posso esperar aguardar o momento que Deus decidirá para eu reencontrar esse ente querido. a impaciência vai aumentar meu sofrimento. A resistência a mudanças. Eu não vou aceitar viver uma vida diferente dos 30 anos, dos 40 anos que eu já vivi com essa pessoa. Então, essa falta de resiliência, esse despreparo, essa má vontade em relação a aceitar o fluxo da vida vai nos atrapalhar. Como somos espíritas e ainda temos orgulho, somos impacientes e resistimos a mudanças, quando vem a grande frustração da morte de uma pessoa amada, tudo isso vem à tona. É um processo, é uma caminhada de cada pessoa. Com certeza. Vamos trazer aqui agora a participação da Daniela e Batista, que é um tema importante para a gente analisar na questão do luto. Ela diz, amanhã faz em três meses que meu pai desencarnou. Eu tinha um peso na consciência porque não tive como me despedir dele, porque há um ano eu moro fora do país. Mas Deus é tão maravilhoso que nos deu a oportunidade de nos encontrarmos. Sonhei com meu pai e ele está bem. E disse que eu não o desapontei em nada. Isso me deixou muito feliz e consolada. Ela fala lá de Valência, na Espanha e diz muito obrigado pelos ensinamentos que esta rádio nos proporciona. Nós é que agradecemos, Daniela. Então tem algumas questões que eu queria que o João e o Humberto abordassem. Primeira questão não é específica da casa da Daniela, mas ela fala de um peso na consciência e muitas vezes durante o luto as pessoas trazem uma certa culpa. Ah, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito mais, eu podia ter dito que o amo, eu podia ter perdoado. E essa culpa faz com que esse luto seja muito mais difícil de ser superado. Então é o primeiro aspecto que eu queria que você abordasse aí, Humberto. É importante salientar que a questão da culpa não é essa lutar para nós. No primeiro momento, assim, você pode até dever ter feito isso, ele foi, é Deus que determina, se chegou aquele momento dele retornar ao mundo espiritual, chegou, você fez o melhor que você pôde. e essa questão de culpa, ela não interfere só no seu luto, mas nesse ente querido que está lá no mundo espiritual, porque imagina a situação, imagine que fosse o inverso, o seu ente que ele estivesse aqui encarnado e você desencarnada, você ia se sentir bem lá no mundo espiritual percebendo, desculpe, o seu pai aqui com complexo de culpa, em desespero, isso ia interferir muito na sua adaptação ou readaptação ao mundo espiritual. Então, nesse momento, é como eu falei, pensar com alegria em todas as lembranças que você teve com ele, porque isso sim, essas suas vibrações, a prece e tudo, vai ajudar muito na readaptação dele lá no mundo espiritual e lembrando que antes dele já foram outros entes queridos que estão lá para recebê-lo e cuidar dele. Eu lembro, por exemplo, naquele livro Somos Seis, daqueles jovens que desencarnaram no incêndio do Joelma e a avô Kimar, uma que mandava as mensagens através do Chico, ela estava lá na companhia do avô. Então, devemos nos lembrar que há outros entes queridos lá no mundo espiritual que recebem esse nosso parente e cuidam dele. E um outro aspecto interessante, lá, se ele estava aqui com um câncer, sofrendo com dores, lá no mundo espiritual ele está num corpo melhor sem essas dores, liberto da matéria. Então, João, ainda pegando aqui a participação da Daniela, essa questão da culpa é uma questão que a doutrina nos auxilia a entender que carregar essa culpa faz mal não somente para nós, mas também para aquele que retornou ao plano espiritual. O perdão é ensinamento de nós para com os outros, mas de nós para conosco mesmo. É orgulho dizer que não aceito que eu tenha feito isso no passado com você. Isso é um perfeccionismo, é uma vontade orgulhosa de parecer aquilo que nós estamos longe de poder ser de verdade. Somos seres ainda muito falhos e precisamos nos compreender. Do mesmo modo que o ensinamento é de perdoar 70 vezes 7 o nosso próximo, precisamos igualmente nos perdoar. Nós vamos falhar, nós continuaremos falhando com a melhor das intenções, continuaremos falhando. Por isso, familiares que se amam também erram. E a culpa é um mecanismo, uma espécie de auto-flagelação, um sofrimento que eu me imponho, eu me condenei e eu não aceito que eu posso, eu não aceito que eu mereço sair dessa prisão na qual eu me coloquei. Só que a vida continua. E nós precisamos dar passos sempre no objetivo de uma melhora, uma busca de uma felicidade. Se quisermos ajudar os nossos familiares, não vai ser com culpa. A gente pode lembrar de Judas Iscariotes. Bem lembrado. Que, uma vez tendo tido consciência da sua responsabilidade em relação à flagelação seguida pela crucificação de Jesus, cai em si, se tortura totalmente por conta do sentimento de culpa, se deixa levar por obsessores e tira a própria vida. Os outros apóstolos também vão ter seu momento ali de, podemos dizer, talvez uma certa culpa como Simão Pedro, que negou Jesus três vezes, só que eles conseguiram seguir. A culpa não ajuda. Com certeza. Um outro aspecto aqui da mensagem da Daniela é que ela tinha essa questão de um peso na consciência e ela sonha com o pai e o pai diz para ela no sonho que estava tudo bem, que ela não tinha desapontado ele em nada. Uma das questões que nós colocamos e não vai dar tempo de a gente desenvolver é que existe sim a possibilidade da comunicação nossa, que estamos aqui encarnados, com aqueles que partiram. E a forma mais simples, mais fácil disso acontecer é através de um sonho. Mas evidentemente que não é também tão simples assim, porque sonhar com aquele que desencarnou requer que tanto o desencarnado esteja em condições desse reencontro como nós. Então muitas vezes a gente vai reencontrar, Allan Kardec vai tratar da questão dos sonhos no livro dos espíritos a partir da questão de número 400. E a coisa não é tão simples porque a própria recordação do sonho não é algo que a gente vai guardar na integralidade. O espírito que vai se encontrar conosco ele precisa ter condições emocionais para esse reencontro, nós também temos que estar bem porque senão esse reencontro ele vai fazer mais mal do que bem. É, me lembrou o caso da Antonina no livro Entre a Terra e o Céu em que ela foi levada durante o sonho ao mundo espiritual para o lar da bênção e lá pôde ver o filho só que quando ela retornou ao corpo físico os espíritos fizeram com que ela apagasse a lembrança na íntegra do sonho ela lembrou vagamente porque eles falam que a saudade para ela seria mortal porque ela ia querer desencarnar para ir encontrar para poder ficar ao lado do filho Sobre a questão de uma possível comunicação mediúnica é algo muito raro né Allan Kardec fala em um livro dos médiuns que para você encontrar um médium que eles chamam de médiums especiais que tenham condições de entrar em sintonia com o espírito para que ele possa trazer uma mensagem é algo muito difícil ele vai falar isso na questão sobre as evocações lá no livro dos médiuns então a gente entende o desejo a ansiedade de quem teve um ente querido que partiu ao plano espiritual de querer uma mensagem mas isso é uma tarefa muito difícil que depende de você ter um médium como diz Kardec que são raros nessas condições como era o caso de Chico Xavier ou você também tem que levar em consideração se o espírito está em condições de dar essa mensagem o Chico dizia que o telefone toca de lá para cá e nós de receber não é João? Exatamente exatamente então nós como já foi falado temos a situação do sonho e podemos gente sempre lembrar do nosso ente querido e pela mente conversar com ele isso não é proibido não com certeza conversar com o ente querido acredite que ele vai ouvir vai chegar lá vai chegar lá é no Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 5 de novo eu chego lá nós vamos ter o espírito de Samson na mensagem sobre perda de ente queridos que vai falar que as mães no exemplo que o Samson dá as mães são envolvidas fluidicamente pelos braços dos filhos desencarnados eles não estão tão longe quanto parecem é mais ou menos assim o sol no fim do dia ele desaparece para reaparecer em outra parte do mundo o ente querido some da nossa frente para ressurgir no mundo dos espíritos há o amanhecer o anoitecer e o sol do mesmo modo existe nascimento morte e espírito então pela mente pelo coração sinceramente afetuoso nós podemos alcançar esses desencarnados e fundamental se quisermos homenagear os nossos entes queridos a melhor maneira é fazendo o bem em nome deles é a melhor maneira ajudar pessoas em nome daquela pessoa que nós amamos doar ou o recurso financeiro ou o que o desencarnado deixou na terra se engajar em trabalhos no bem em nome daquele que foi é uma maravilhosa forma de nós lembrarmos deste fazendo o bem tem uma participação importante aqui faltam só 4 minutos a gente fica desesperado olhando aqui para o relógio a Gabriela Gomes Humberto me chamou a atenção aqui para a participação da Gabriela Gabriela Gomes ela diz quando a pessoa morre ela consegue ver o que acontece aqui isso é muito importante Gabriela a sua pergunta porque os desencarnados o Chico Xavier por exemplo trouxe várias mensagens de irmãos desencarnados e quase que por unanimidade todos relatavam que viam o sofrimento da família que sofriam junto que queriam dizer estou bem então a gente tem que lembrar nesse momento de dor que é nosso mas também é um luto para quem está partindo e a pessoa precisa imagina a gente desencarnado vendo o nosso filho chorando em desespero a nossa mãe o nosso pai é uma situação angustiante no mundo espiritual então é o que o João colocou Humberto vamos orar vamos confiar a vida continua vamos viver esse luto vamos respeitar o nosso tempo que é um tempo que é necessário para nós e é necessário para quem partiu mas tenham certeza que o espírito ele pode sim acompanhar o que está acontecendo o Chico Xavier recebeu uma mensagem muito impressionante uma vez o pai o filho desencarnou e o pai ficou transtornado e o pai sempre sumia e depois quando o Chico recebeu uma mensagem o próprio filho revelou aonde que o pai ia o pai todas as noites ia ao cemitério e ele levava cobertor levava vela porque ele não queria deixar o filho sozinho e na mensagem o filho fala pai não vá ao cemitério eu não estou lá lá está o meu corpo toda vez que o senhor vai para lá o senhor me obriga a ir para lá também e ninguém da família sabia aonde o pai estava mostrando a angústia do espírito do filho em relação ao desespero do pai muitos mandando mensagem para as mães para que soubesse que ele continuava vivo continuava o amando pedindo que como o João colocou dê as minhas roupas faça o bem faça a caridade porque o que o espírito mais quer é ver a família se reerguer queria pedir desculpas aqui a todos são muitas mensagens a gente vai tentar depois pelo facebook responder muita gente mandou também aqui pelo whatsapp é impossível a gente dar conta de responder a tanta gente a gente agradece o carinho o Júlio César Lobo a Maria Clarice Wanda Jacques a Maria Clara de Niterói um grande abraço a Márcia também está junto com a Maria Clara muita gente aqui a Amazônia eu já falei a Shirley a Marlene mandou um monte de coraçãozinho aqui pelo facebook a Joana Dark Souza esposa de João Roberto também está aqui participando ativamente a Rita Martins do Nascimento um grande abraço a Lourdes todo mundo da União Espírita Carlos Chagas que fez questão de prestigiar hoje a presença do João aqui pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro esperamos que possa voltar muitas vezes João Roberto e Humberto Azarici Júnior considerações finais lembremos que jamais a dor da separação vai ser maior do que a alegria do reencontro temos essa certeza essa convicção tenhamos isso em mente João Roberto toda dor que nos afeta é oportunidade para a nossa melhora precisamos desenvolver a nossa capacidade de aceitar a vontade de Deus aceitar que Ele quer o melhor para nós e que em breve nós nos reencontraremos na vida maior com certeza e lembrar que Jesus diz há muitas moradas na casa de meu Pai vou e vou preparar o lugar para vos receber ninguém mais do que Jesus nos trouxe essa certeza da imortalidade da alma os apóstolos quando viram Jesus morrer na cruz acharam que tudo tinha acabado foi um luto extremamente doloroso mas quando Jesus volta como Ele prometeu que voltaria e Ele entra naquela casa fechada onde todos estavam recolhidos Ele diz a paz seja convosco e eu fico imaginando a emoção de todos eles quando viram Jesus e compreenderam que o Mestre estava vivo e todos nós continuaremos vivos é o que nos ensina a doutrina dos Espíritos muito obrigado João Roberto Humberto Azarit Claudinho na técnica Caio nas câmeras Xelinha no telefone e a todos vocês que nos acompanharam em mais um Analisando os Fatos semana que vem o tema volta o resgate das crianças na Tailândia com Sérgio Breves e Rosi Vargas até lá a rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro dois